São centenas de milhares deles. Essas pessoas vivem em diferentes continentes. Eles têm várias profissões, religiões, circunstâncias financeiras. Eles são diferentes, mas todos estão unidos por objetivos nobres. Todos eles são fundraisers para o Projeto Internacional da Caridade Todo o Mundo. As suas atividades destinam-se a atrair fundos de caridade para a prestação de assistência a crianças gravemente doentes que necessitam de tratamentos médicos caros e de reabilitação. Hoje, estamos convidando você para se juntar à nossa comunidade e fazer a sua contribuição para o Movimento Internacional de Caridade. Em apenas algumas semanas, com seus eventos gerenciáveis, você será capaz de enviar milhares de dólares para a caridade. E, ao mesmo tempo, a estrutura de parceria formada irá fornecer-lhe uma renda constantemente crescente. Na base de fundos de parceria está um marketing simples e eficaz. Todos os fundraisers estão situados em associações estruturadas que são formadas pelos próprios participantes. Ao ingressar na comunidade, você ocupará um lugar na estrutura de parceria do participante que convidou você. A única regra para todos os participantes do projeto é fornecer ajuda financeira anual no valor de 100 dólares. Neste caso, uma parte dos fundos é enviada para o Fundo de Caridade Internacional dá ajuda às crianças, todo mundo. E a outra parte para os parceiros superiores na estrutura, formando-se desse modo uma motivação financeira para cada fundraiser. A especificar, 50 dólares você envia para o fundo todo mundo sob a forma de uma doação de caridade. 10 dólares para o fundraiser, pela referência do qual você está registrado. 5 dólares são recebidos por aqueles participantes cujo lugar na estrutura de parceria está no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto níveis acima de você. 15 dólares chegam à conta do fundraiser, que está localizado no sétimo nível da estrutura de parceria. Ao convidar novos membros para a comunidade, você está formando sua própria estrutura de parceria, que no futuro será uma fonte de doações de caridade e uma fonte de sua renda pessoal. Cada vez que um de seus sócios na estrutura fizer uma doação caritativa, você igualmente receberá o benefício financeiro. Quanto mais participantes forem registrados pela sua recomendação, mais ativamente sua estrutura de parceria crescerá. Uma e outra vez, você recebe transferências de dinheiro e juntamente com isso, tanto mais dinheiro vai para a caridade. Imagine, você convidou para o projeto apenas 3 pessoas. Desse modo, a caridade conseguiu receber 150 dólares e você mesmo recebeu apoio financeiro no valor de 30 dólares. Cada um de seus convidados também convida 3 pessoas. Você receberá 45 dólares e o Fundo da Caridade Todo Mundo recebe 450 dólares. Além disso, você receberá 135 dólares e 1.350 dólares já serão enviados para a caridade. Não é difícil contar que no sétimo nível de sua parceria, como resultado, muito em breve haverá mais de 3 mil participantes que enviarão à caridade mais de 160 mil dólares e sua renda pessoal será de 38 mil dólares. É de notar que você convidou apenas 3 pessoas. Mas na realidade, você pode convidar tantas pessoas quantas quiser. Cada dia, novos membros unem-se à comunidade. Sua estrutura de parceria está crescendo rapidamente em todo o mundo. E esse processo já não pode ser interrompido. Sim, é importante notar que a prestação da assistência financeira, de acordo com as regras do sistema, é produzida anualmente por cada fundraiser. Devido a isso, cada ano é possível enviar mais dinheiro para a caridade e a sua renda, ao mesmo tempo, é renovada anualmente. E repetidamente, você receberá transferências monetárias de pessoas de todo o mundo. Hoje, estamos convidando você a fazer a sua contribuição para o desenvolvimento do Movimento Internacional de Caridade Todo Mundo. A bondade volta para você. Junte-se a nós.